Ó, hoje tem baila, aí eu canto os pedaços, certo? Aí eu falo, ó, fica assim em perão, aí cê manda o beat, entendeu? Hoje tem baila, 17 nos espera Vai sentar pra tropa e pros moleque da favela Hoje tem baila e a Marconi nos espera Vai sentar pra tropa e pros moleque da favela Chegou dez da noite, ficou produzida Solicitou o Uber pra encostar com as amiga Chegando lá, já deu uma olhada Pros moleque da favela, pros mala da quebrada Eu vou mandando assim, eu vou mandando assim Vai sentar gostoso daquele gente Eu vou mandando assim, eu vou mandando assim Na sequência de papo, ela joga o bumbum DJ Menor, DJ Peron Vai falar que cê nunca ouviu essa tocando na sua quebrada aí Hoje tem baila, 17 nos espera Vai sentar pra tropa e pros moleque da favela Hoje tem baila e a Marconi nos espera Vai sentar pra tropa e pros moleque da favela Chegou dez da noite, ficou produzida Solicitou o Uber pra encostar com as amiga Chegando lá, já deu uma olhada Pros moleque da favela, pros mala da quebrada Eu vou mandando assim, eu vou mandando assim Vai sentar gostoso daquele gente Eu vou mandando assim, eu vou mandando assim Na sequência de papo, ela joga o bumbum Eu vou mandando assim, eu vou mandando assim